Hello, people! Com vocês, o mistério do cu. Pra início de conversa, eu vou combinar uma coisa com vocês. Toda vez que eu falar a palavra cu, vai ter um sinal sonoro em cima. Sabe por quê? Porque a última coisa que eu desejo é que esse vídeo seja censurado, não chegue até vocês, porque ele foi considerado absceno, não é mesmo? Afinal de contas, se escreve K-O-O, mas se lê, se fala, ou exatamente como a gente fala do fiofó, do frico, da bunda, é exatamente do mesmo jeito, mas estamos falando de outro. Calma, galera, não é nada do que vocês estão pensando, não é apenas mais uma rede social, sim, mais uma rede social. Inclusive, a minha tá lá, eu fiz lá, arroba bicha batista, meu, uh, tá garantido. Mas é uma rede social similar ao Twitter, né? Pra fazer concorrência com o Twitter, ela é indiana, e os usuários podem publicar textos em vários idiomas simultaneamente, de até 500 caracteres, fotos e vídeos. E também tem aquelas trending hashtags, pra você saber os assuntos do momento, igual pelo Twitter, né, gente? E as trending hashtags são em vários idiomas, e aí mora o diferencial. Depois que o bilionário sul-africano Elon Musk comprou o Twitter, o clima foi de tensão total, o clima lá era de velório, velório, a galera toda apostando que o Twitter vai acabar, enfim. Não sei se vai acabar ou se não vai acabar, mas isso deu espaço pro surgimento dessa nova rede social, que é pra fazer, pra ocupar o espaço do Twitter, né? Então, pra fazer frente ao Twitter. A nova rede, ela se tornou a queridinha do Brasil. Ela passou em nove dias de 2 mil usuários brasileiros para 2 milhões. E isso já faz alguns bons dias, hein? Então, assim, já deve estar bem, bem, bem maior do que isso, o número de brasileiros. Tanto é que eles rapidamente lançaram a versão do app em português, porque não existia. E é óbvio, é óbvio que esse trocadilho do nome, do nome UU, esse trocadilho ajudou com que a nova rede ficasse super, super, super popular no Brasil. Afinal, o brasileiro adora uma boa piada, não é mesmo? Cada Krishna acha que o UU não vai ser aí uma febre passageira, acha que ele veio pra ficar. E o grande diferencial dessa rede é ser multilingüe, você publica já em vários idiomas, coisa que o Twitter e as outras redes não fazem. Também dá pra você programar o post, o Twitter também não faz isso. Então, vamos ver, será que vai pegar mesmo? Assim como você tuita, lá você vai cuar, ou você vai recuar, entendeu? Ó, é postagem pra além da língua materna, hashtag em vários idiomas, post agendado, essas aí são as novidades. E já tem muito brasileiro marcando sua presença lá na Rede Nova. O Fábio Pochá, o Felipe Neto, eu também tô lá, hein? Se vai pegar ou não vai pegar, eu não sei, mas só sei que eu já estou lá. Aqui eu já garanti a minha arrobinha, Gisele Batista. Então, se você vai, pelo menos por curiosidade, entrar no cu. Que péssimo isso. Se você vai se inscrever no cu, ter a sua conta no cu, me encontre lá, Gisele Batista. E vamos aprender juntos? Porque eu também ainda não aprendi direito a usar. O CEO da plataforma, ele disse numa entrevista que eles só estão dormindo, assim, tipo, três, quatro horas por noite pra poder conseguir manter a plataforma de pé depois desse boom de usuários. E que eles estão muito felizes e que eles devem o sucesso da nova plataforma ao bom humor brasileiro. Porque fomos nós, primeiro que o Brasil é continental, vamos começar assim, na quantidade de gente no Brasil. Pegar no Brasil é tipo, uou, é um super, é um super impulsionamento pra uma plataforma nova, assim. E eles estão super contentes e agradecidos porque foi esse bom humor brasileiro que alavancou a plataforma dele. E eles já estão cheios de projetos, pensando até em ter coisas no Brasil, sabe? É óbvio que depois de tudo que aconteceu, eles, ó, olharam pra gente. Nós somos realmente um público em potencial, digamos assim. E você, tem puu? Já tinha ouvido falar do puu? Já tá lá? Tá animado pra uma nova plataforma? Acha que vai pegar? Acha que vai flopar? O que que você acha? Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa nova rede social, se você já tá lá, se tá gostando, o que que você acha desse novo burburinho aí, ó, sobre o puu? Bora trocar. E até semana que vem. Beijo!